Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, a oportunidade que pelo visto está surgindo bastante interessante. O Bahia poderia olhar com muito cuidado a respeito dessa situação. Além disso, vamos trazer também análise tática completa em torno do Bahia e com as novidades que o Bahia tem trazido com o Rogério Senne, o que fez elevar o nosso desempenho nessa temporada. Para completar, tem destaque para a Dependa. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoloma. Boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje mais um Planta do Bara, mas antes de ser aquela dica para você aproveitar, está aqui o cupom Nike30 para você garantir mais 30% de desconto em produtos da Nike e da Centauri. E essa opção está bem legal, gente. Esse tênis da Nike Preseason 6 masculino, exatamente isso aqui. Nessa cor, vejam o valor original dele. Está aqui R$ 599,99, mas você usando o desconto do site, somando com o cupom, está aqui o valor final para você não perder essa chance que metade do preço. R$ 300,99. Ainda pode dividir 5 parcelas de R$ 60,20 sem juros. Basta você clicar no link fixado no pré-comentário também na descrição do vídeo. Usar aqui o cupom Nike30, adicionou, já foi, garante aí. E corre para garantir essa oferta, porque é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo essa análise bastante, para mim, justa a respeito do jogador. Como se diz, chegou chegando no Bahia. E é impressionante como ele é efetivo. Está aqui, gente. Essa análise bem interessante lá na bancada da rádio Sociedade a respeito de Dependa. E a gente fala um pouco sobre o Dependa, né? É impressionante. O Dependa ainda não fez um jogo inteiro pelo Bahia. Ele tem, somadas as seis partidas de Brasileirão e a partida de Copa do Brasil, ele tem 78 minutos em campo. É impressionante como em 78 minutos ele já convenceu toda a nação tricolor, pelo menos a esmagadora maioria dessa nação, de que ele é um cara útil, de que é um cara engajado, que veste a camisa. Foram poucos atos do Dependa em campo. E o melhor de todos. Aquela enfiada para o Ratão, né? Ficou na história, né? Só que, veja aí, ali foi a cereja do bolo. Esse lançamento para o Ratão, ele já é praticamente o ato final, né? Está muito recente. E antes disso, o Dependa já tinha ganho ali, a confiança de boa parte da nação tricolor. Eu me surpreendi, Valença. Normalmente, quando vocês trazem informações sobre os atletas, eu vou lá para os números, né? Onde eu consigo acessar ali, para ter uma noção do que o cara já contribuiu, do que ele pode contribuir. E me surpreendi. O Dependa, somado os minutos, ele ainda não deu a partida inteira pelo Bahia. Em 78 minutos, uma assistência, ele já conquistou toda a torcida tricolor. Meu caro Fabrício, é verdade. Você falou coisa interessante em relação ao Dependa. Mas o Dependa chamou atenção, Fabrício, pelo menos para mim e para algumas pessoas que eu converso, por suas atitudes durante os jogos. Engajamento já com a camisa, com a torcida. Não só isso, e também na parte organizacional. Porque o Bahia sofria muito para segurar os jogos. E o Dependa, a ver com a experiência dele, em alguns momentos, cavar a falta, segurar a bola, chatear o adversário, pegar a bola e conduzir, indicando para os jogadores. Por quê? É sempre no terço final da partida em que muitos jogadores mais experientes ou mais rodagem no futebol acabam cansando mais. Mas quando entra o Dependa, é meio que reoxigenado nesse momento. Então, assim, é um jogador que pega a bola. Como eu citei aqui, o jogo contra o Botafogo, ele vai na linha de fundo para poder dominar a bola, para tentar cavar um escanteio, para segurar o jogo. Quando o juiz acaba, ele dá um bicão para frente e vai para poder comemorar com a torcida. Eu acho até que o jogo do Botafogo foi a cereja do bolo, por tudo, né? Por esse momento aí no final do jogo, pela enfiada para o ratão. Mas eu chamo a atenção também, Valencia, que antes disso a torcida já tinha ganho confiança com o futebol do Dependa. Alguns jogos na arena que ele entrou, que ele organizou, que ele conseguiu fazer essa coisa que você disse de controlar o jogo que o Bahia vencia. É o tipo da contratação que é acertada e que ninguém precisa perder posição no jogo. Eu sei que o Dependa vai buscar o posicionamento dele nas partidas, mas ele também sabe, e o Rogério percebe isso, a importância dele dentro do grupo. Ele acabou de falar isso, que claro que quer ser titular, mas ele entende as opções do treinador e ele quer fazer parte do grupo, ser importante para o grupo. Exatamente, é compreensível. E é o que já está acontecendo, exatamente. Valencia falou muito bem, né? Tá aí, gente, bem interessante esse debate. Dependa realmente, mostra efetividade em menos de 90 minutos. Consegue ser tão importante. Então a gente trouxe aí uma excelente prospecção que a Sine continue. Um cara, para além de jogador com qualidade técnica, também jogador já engajado com o projeto, com intensidade, também com a malandragem das quatro linhas no bom sentido. Isso é muito importante. Dependa seja muito bem-vindo. Em pouco tempo já está aí realmente chamando a atenção da Nação Tricolor, e claro, pé no chão, que continua em evoluir. E agradando a Nação Tricolor, e claro, entregando o melhor futebol, dentro das quatro linhas. Falar em quatro linhas, vamos trazer aqui, gente, essa análise bem interessante a respeito da tática do Bahia de Sine. É bom a gente trazer isso, está aqui, inclusive esse painel tático do jornalista Leonardo Miranda, e aqui o GE traz. A tática do Bahia de Sine, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O treinador define esquema híbrido entre o Losango e 4-1-4-1, com o Alberto Ribeiro, dono do meio de campo, e está sendo averado como motores no ataque. Está aqui, ó. Se perder há mais de um mês, o Bahia vive seu melhor início do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Vice-líder, após vencer a Ribeir Bragantino, empatado na pontuação com o líder. O bom momento empolga a torcida até o capitão, em principal contratação do clube, Alberto Ribeiro. Ele trouxe na entrevista, destacando que essa situação do Bahia lembra 2013, quando ele foi campeão pelo Cruzeiro. Está aqui, ó. O momento é fruto da manutenção de Rogério Senna, após uma reta final complicada no ano passado, e um campeonato estadual no qual o Bahia podia empolgar mais após o vice-campeonato para o Vitória. Com o tempo de trabalho, o treinador acertou o time e montou a base que surpreendeu ao vencer o Botafogo em plena região, além de conquistar excelentes resultados na Ponte Nova. Com opções no elenco, como de pena, o elenco está muito mais reforçado e sugere uma disputa em partes mais acima da tabela. E está aqui, gente, a primeira opção aqui, ó. Sistema tático híbrido entre Lozango e 4-1-4-1. O Bahia joga na plataforma tática mutante. A escalação de hoje é montada no 4-3-1-2, um Lozango no meio-campo com o Cauli como meia centralizada e está sendo everado no ataque. No momento em que não tem a bola e precisa se defender, o Bahia forma um 4-1-4-1, bem nítido, porque os dois atacantes preenchem os lados. Cauli faz a função de falso 9, fica na frente, sem tanta obrigação, e depois vira meia de articulação no ataque. Aqui está aqui, inclusive, gente, um desenho, né? Os quatro, cima defensivo, que é o Alexandre como um. Aí tem aqui Everado, Everto Ribeiro, Jean, Lucas e Tassiano. E Cauli aqui na sobra, quando o Bahia não tem a bola. O trabalho que Tassiano Everado faz é fundamental para o Bahia tomar poucos gols. Foi apenas um nas últimas três partidas. Dois jogadores retomam, retornam até a linha lateral e, se necessário, voltam até mais que os laterais. A ideia de Senna é deixar a defesa bem impostada e alinhada com seus quatro jogadores, com o meio fazendo um trabalho de pressão e sufoco, que é o Alexandre, outro, fundamental, a fazer a função de primeiro volante. Está aqui, mais uma vez, gente, o Bahia bem alinhado. Quatro aqui, certinho também. Vejam Tassiano aqui, fechando espaço. Lato esquerdo. Everado cumpre a mesma função lá direita, enfim. Vejam como o Bahia conseguiu se estruturar. Saída curta e importância de Abertor Ribeiro. Quando tem a posse, o Bahia faz uma saída curta, que começa lá no goleiro e nos zagueiros mais voltados ao próprio campo. Os laterais avançam no campo e tentam prender ao máximo a marcação. A ideia de Senna é sair com toques curtos por dentro. O local de Cauli e Abertor Ribeiro se aproximam da bola e vão buscando inverter a posição em tabelar. O capitão é fundamental nesse momento e assume a posição de dono do jogo, funcionando mais como um camisa 8, organizador. E está aqui, gente, justamente o Bahia saindo com o goleiro. Está aqui Gabriel Xavier, Canu. Veja Abertor Ribeiro buscando o jogo por dentro. É uma estratégia que o Bahia tem. Até para revezar essa saída de bola com o Caio Alexandre. É bem interessante. Cauli também buscando o jogo por dentro. Ou seja, o Bahia apresenta opções. E aqui tem entradas em facão e chegada de Cauli no ataque. Percebeu como a função de Cauli é importante? Ele parece ser o centroavante na defesa. Mas com a bola vira a meia e percorre por todo o campo. Só a chegada de surpresa no ataque junto a Jean Lucas formam bons momentos de ataque ao Bahia. Tudo com a orquestra de Everton Ribeiro por trás da bola, mas é quadro e articulado. Nessa engrenagem o ataque entra em facão. Aquele típico movimento do lado para dentro na diagonal do zagueiro que torna difícil roubar a bola. Está aqui, gente, interessante. Cauli com o jogo vertical. Jean Lucas também. Taceando com essa movimentação. Everton Ribeiro também. E Everaldo fazendo um facão também e abrindo o campo para dar profundidade. Esse dinamismo é acompanhado de momentos em que a equipe vai tocando a bola e cadencia o jogo com o Ribeiro e Cauli. Em outros aceleros chega mais vezes ao ataque. Tudo muito bem pensado para aproveitar o potencial dos jogadores contratados na janela. A função de Everaldo e Tassiano pode ser feita por Ademir. E Depena pode entrar na posição de Cauli e até Nadir Ribeiro. Está aqui, gente. Everton Ribeiro atrás do ataque pensador, verticulando. Cauli se aproxima dele. Bem interessante. Aqui está Jean Lucas. Tassiano já ocupando esse espaço. E Everaldo saindo um pouco mais. Muito interessante essa movimentação. Tudo pensando no longo campeonato brasileiro pela frente. Com a paralisação por conta do desastre climático no Rio Grande do Sul. O Bahia joga contra o Criciúma nesta quinta pela Copa do Brasil para manter o bom momento e mostrar que pode sonhar. Está aí, gente. Bem interessante. Desenhos táticos do Bahia. A gente tem falado sobre isso. E não é à toa. Essa evolução do Bahia na pontuação e no desempenho decorre justamente desses ajustes táticos achados pelo treinador Royal Cine. Que assim seja. E que a gente continue a evoluir. e cada vez mais trazendo para a gente ótimas perspectivas. Para lá em perspectiva, vou trazer aqui a informação muito interessante, pessoal. A informação aqui, claro, pode ser um alerta para o nosso telecolor de aço. Está aqui o jornalista argentino, o Muriel Lugt, trazendo, vou trazer com a tradução aqui, essa informação a respeito de Gonzalo Mastriani. Está aqui, gente. Gonzalo Mastriani pode sair do Atlético Paranaense no próximo mercado de transferências. Dada a falta de minutos, o atacante está disposto a ouvir ofertas. Caso chegue a proposta, o Furacão sentaria para negociar. Ele tem propostas do futebol mexicano. Está aí, gente. Centravante Mastriani, estava na América Mineira. É um valor que não foi caro. Inclusive, o Bahia poderia ter aproveitado, não aproveitou. Enfim, de repente, foi a opção dele também. E na época, o Atlético Paranaense pagou algo em torno de 2 milhões de dólares. E aí ficou cerca de 9,8 milhões de reais na cotação. E foi diante da boa relação de Petralha com o presidente Marcos Salom do América Mineiro. E isso fez com que ele se acertasse em 9,8 milhões de reais. Qual o detalhe? Geralmente, Petralha não tem muita paciência com o jogador que tem esse tipo de postura, que não está satisfeito. É verdade, é que Pablo é o titular. E Kuka vem deixando Mastriani com menos minutagem. E o Atlético Paranaense está bem. Então, nesse contexto, pelo visto, está aí a informação do jornalista, do Jalúpte. Ou o Atlético Paranaense não se opõe a negociar. Então, nesse detalhe, o Bahia precisa já chegar junto e tentar, pelo menos, cobrir o que o Atlético Paranaense pagou. Ele tem contrato com o Atlético Paranaense. Foi contratado pelo Atlético Paranaense com um contrato ampliado. E aí vai depender de uma aceitação de Petralha, que costuma negociar e fazer jogo duro, como se diz. Mas o jogador insatisfeito no elenco nunca é bom. Então, nesse contexto, como ele, pelo visto, não está satisfeito, é um jogador que vem até fazendo gol. Mas a opção de Kuka diz que, pelo sistema de jogo, Kuka prefere Pabla do que Mastriani. Pelo sistema de jogo, não pelo desempenho. E aí, nesse contexto, Mastriani já mostrou a sua insatisfação. Está aí, informação a respeito. Outras pessoas até confirmaram essa informação. Inclusive, esse setorista lá, o Vinícius Furlan, que cobra para o Paranaense, está aqui, gente, inclusive. E é torcedor de lá e traz informações. Ele disse aqui, conforme dito, está aí a notícia para quem tanto duvidou e falou que seria a forma de conturbar o ambiente. Mastriani quer jogar e vem jogando, mas quer ser titular também. E isso o Kuka ainda não considera. Vamos ver a sequência de jogos para a janela. Mas está aí, gente. Inclusive, repostando o Uriel Luz. Então, perceba que há, sim, de fato, essa insatisfação. Petralha não gosta de jogador insatisfeito. Ele é um diretor, um presidente bastante rigoroso quanto a isso. E não se opõe a negociar. Se for um parâmetro de negociação perto do que ele pagou, de repente poderia ser. Afinal de contas, pagou 9,8 milhões de reais. Mas eu vejo como um jogador bastante interessante para o Bahia trazer nessa janela. Mas não pode esquecer. A gente tem Everaldo, tem Oscar de Tupiã, tem Ratão também cumprindo essa função. Mas Mastriani, para mim, é um jogador que seria muito bem-vindo. Tem um futebol de qualidade. Vem bem. Vem fazendo ótimas temporadas. E se ele não está satisfeito, e se o Atleta Planense não se opõe a negociar, o Bahia tem que realmente puxar essa filha e já aproveitar aí para ver se de repente se reforça na janela de julho agora. Agora, por outro lado, sabe lá se o Atleta Planense vai querer reforçar um concorrente direto. Nada, nada. Bahia e Atleta Planense estão aí disputando a liderança. Enfim, acompanhar a cena dos próximos capítulos. O mais no custo nada do B.A. chegar no staff do jogador. Oferecer uma boa proposta. E o jogador insatisfeito, geralmente, o proprietário não se opõe a negociar o atleta. Assim, a rendeseja. De repente, pode ser uma grande opção aí para o Bahia aproveitar. É isso, gente. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com geral. Ajuda a gente a chegar a 60 mil. Aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto. Saudações coloridas. Até a próxima.